Salve, gordinhos e gordinhos da família SEA, tudo bom com vocês? Olá! Bom, não teve vídeo na quarta-feira, não sei se também saiu na sexta-feira, se tá saindo na sexta-feira esse vídeo Porque a gente não tinha nada pra gravar, né? Exato Enfim, quando não tem nada pra gravar, não adianta soltar pra vocês Outra coisa, vamos fazer um teste Porque eu vi vários youtubers falando, e também a gente falou com o youtube Que é o seguinte, que vocês precisam ser mais dinâmicos no canal O que isso significa? Que você já deve deixar de lado de cara aí o like, né? Que é muito importante se você gostar do vídeo também E comentar alguma coisinha, já de cara aí, vamos falar uma palavra aí, qual? Brigadeiro Pronto, então já comenta aí brigadeiro Por quê? Porque o youtube entende que quanto mais pessoas comentarem Quanto mais pessoas deixarem like ou compartilhar no começo do vídeo É que tá interessante Então eles fazem o vídeo entregar pra mais pessoas E também se inscreve aí se você é novo Assina o sininho Redes sociais estão aparecendo aí Os links estão onde? Na descrição E a gente faz live frequentemente aonde? No facebook e no instagram Então segue lá, porque até as vezes eu mostro minha bundinha no insta stories assim De vez em quando Mas... Você faz o quê? Nada, só converso com vocês mesmo Ah tá E hoje a gordinha tá fazendo aqui uma saladinha Vai fazer o quê? Não vai fazer mais carne moída porque tem né, ainda né? É, vamos... Eu vou fazer um pouco mais de arroz E vamos comer arroz com carne moída E salada É por quê? É isso que dá tempo de fazer Mas por quê? Porque eu acordei tarde hoje Porque você é uma... Curduxa E... Peguixosa A gente vai hoje lá na... Na... Na tua psiquiatra né? Pra ver os bagulhos do remédio Vamos saber se de repente já para tudo de uma vez né? Não sabemos ainda É, não sabemos É... E também vamos ver quanto custou Pra arrumar A roupicha Da gordinha Que ela ganhou lá do... Do Egito né? Exato Isso Eu tô animada Quanto será que vai custar aquilo hein meu? Aí eu não tô animada Eu não tô animada pelo preço Eu tô animada pelo vestido A gente não sabe ainda né? Mas... Dizem que é caro Então... Vamos ver Porque... Ah velho Eu acho que vai ser caro isso aí viu? Você acha? Comparado ao Brasil eu acho que vai ser Porque pelo que já falaram pra gente galera... Salgado o preço viu? Eu prefiro preços doces Chegamos aqui na sua psiquiatrica É assim que se fala Eu acho que é assim que se fala Psiquiatra Isso Psiquiátrica Seria um adjetivo Psiquiatra É um substantivo É galera Porque realmente parece que a chuvinha lá do Irma né? Aham Chegou aqui ó... Sua irmã? A sua irmã causou a chuva? Nossa que estranho Eu nunca ouvi falar de algo assim Ou foi a minha irmã? Ou foi a irmã do vizinho? Enfim... Realmente faz o que? Já uns três dias já né? Que tá chovendo aqui por causa do furacão que teve lá em Orlando né? Sim e dizem que vai continuar chovendo até amanhã cedo É... Mas tempestade como eles falaram que ia ter... Nada né? É... Realmente foi bem mais fraco do que imaginávamos Bom... Vamos lá... Vamos ver se tem novidades aí se a Gordinha vai parar definitivamente todos os remédios Mas hoje já parou alguns A gente vai falar depois pra vocês total E... Né? Sim... Vamos explicar tudo Música... Mas a gente tem que parar... No mercado né? Por quê? Porque eu preciso de chocolate Não... Você precisa não... Você quer Não... Eu preciso mesmo Bom... Qual chocolate? Você vai pegar o de cafezinho de novo essa? Não... Não vou pegar de quem? Qual? Não sei... Estou vendo aqui... Realmente não decidi O que é isso Gordinha? É uma bolacha maravilhosa Que acompanha muito bem qualquer café e qualquer chá Lembra muito a bolacha Maria do Brasil né? É a mesma marca É a mesma marca né? Só que essa embalagem é em espanhol Mas é exatamente a mesma bolacha É... E o chocolate? Chocolate? Você pegou? Foi esse aqui galera Chocolate e a leite com amêndoas Hum... E... Direto né? Porque muitas vezes eu não acordava tão cedo Mas eu tomava quando eu acordava A noite E a noite também E eu sempre gostei E gosto até hoje Então quero ter esse café em casa Ele tá um pouquinho mais caro Tá 5,38 mas comparado aos outros galera Esse dá pra 100 canecas 100 canecas E os outros dá pra 20 Então ele tá 5,38 E os outros tão 3 e pouco 4 e pouco Então compensa pegar esse E outra coisa que eu ia falar Que eu esqueci Que eu ia falar Esqueci Lembrei Afinal O Aldis Que a gente gosta do Aldis É uma coisa Tem muitas coisas de outros países É verdade Que é difícil você encontrar em outros mercados Sim Às vezes você encontra algo no Kroger Mas não é igual aqui Na verdade Além do Aldis Se você quer ir no mercado E encontrar coisas internacionais Você vai ter que ir no mercado daquela região do mundo Por exemplo Se você quer encontrar picanha Tem que ir no mercado brasileiro Aqui por exemplo A gente tem que ir no mercado mexicano Latino É hispânico É E a gente vai fazer em breve Quando eu estiver trabalhando Um churrasquinho brasileiro Mas enfim A gente encontra bastante coisa aqui De outros países Essa bolacha maria aqui não é do Brasil Mas é do É de outros Do outro país Mas é a mesma coisa Igualzinha Eu comi já É super igual Exato É a mesma marca É a mesma bolacha Só com embalagem em espanhol Em inglês e embalagem no português Mas é a mesma bolacha Exato Exato As pessoas agora estão olhando pra caraca A gente de Bundy Caixando que a gente é dois ETs Vamo pra casa delas Vamo pra casa Barclay Vamo ver como tá a mamãe Vamo? É eu sei Vamo lá Caminhando Vamo lá Vamo lá Galera Essas coisinhas Teve um comentário dos inscritos aí Falou que era pra dançar Não Não Porque isso não é uma roupa de dança do ventre Né? Essas coisas Na verdade essa dança é mais mito do que verdade Mas essas coisinhas são pra deixar a cintura mais definida Entendeu? Rodinha, mostra pra nós o que que foi arrumado aí Então, mais ou menos foi isso aqui Sim, eles aumentaram aqui Aumentaram, sim E isso foi porque eu gosto de pôr as mangas aqui em cima Às vezes eu gosto de empurrar as mangas Pra eu poder fazer a ablução pra orar Uhum Pra rezar, né? E segundo Eles Antes, né? As mangas estavam bem apertadas E agora não estão tanto Agora não estão E estavam mais largas também, né? Tavam passando da sua mão É, mas não arrumaram isso Não, né? Aqui embaixo, tá vendo gente? Ela tava pisando no bagulho Tava assim É No chão E agora ó, tá certinho É, tá certinho Eu adorei Eu realmente estou bem contente com minha baia E... Agradecer a quem? Eu quero agradecer a Keyla e o Youssef Pelos lindíssimos presentes Só pra informar vocês que o chocolate e o café Estão acabando de tão bons que são E quem quiser tá aí no canal A gente fez um vídeo sobre isso E... Por que que a gente não arrumou outro? Ah... Vocês vão saber já em breve, né? Sim Que isso, gente? Olha isso Olha o peão do Silvio Santos Opa! Melhor parar Melhor parar Melhor parar Por que que a gente não arrumou os dois? Seguinte A gente chegou lá E são asiáticos, né? Que estavam lá? Sim E... Nem ao ponto de ser nacionalidade e tal Mas... Primeiro Quando a gente mostrou os dois vestidos Eles falaram Um era 30 O outro era 20 Pra arrumar os dois Até aí a gente... Pô, tá dentro do orçamento Dá pra arrumar os dois, né? É, 50 dólares pros dois Pra fazer tudo Ahem... Aí a Rápio foi lá Mediu os dois E a moça mudou de ideia Noventa dólares seriam os dois Com o imposto dos quase cem dólares Sim Então a gente resolveu só arrumar esse agora Que foi quarenta dólares com taxa tudo Deu quarenta e três e setenta Uhum... Então o outro vai ficar pra uma hora que eu estiver trabalhando Ou quando eu tiver dinheiro pra isso Porque não dá, né? É muito caro É muito caro Realmente... Literalmente não temos dinheiro Não é que não queremos fazer isso É... E sim que não temos como fazer isso Exato Então eu tive que escolher E eu escolhi a opção mais barata Eu não escolhi pelo favoritismo Porque eu amo os seus vestidos Fica a dica pra vocês Eu de coração Eu só vou lá arrumar roupas com a minha e dela Se for roupas tipo... Que são... Especiadas É... Realmente necessárias Porque... Foi um abuso... Eu dou e compro outros mais baratos Porque... Mas agora a baia que já é difícil de se arranjar aqui É... E veio do Egito Veio do Egito Foi presente É uma baia única e lindíssima Aí eu vou realmente investir pra arrumar o vestido É... Porque eu sei que eu vou usar aquela roupa por muito tempo ainda E realmente tem um valor além do valor financeiro Então realmente compensa Se fosse uma camiseta qualquer... Compra outra, velho Eu tava... Fazendo cocô e andando Mas sério... Só... Aqui de verdade eu achei muito caro No Brasil certeza que não ia ser isso Mas... Sendo que essa baia valeu a pena Sim, sim Digam pra gente também nos comentários Quanto vocês pagariam pra arrumar esses dois vestidos da AB Ou quanto seria aí no Brasil Quanto vocês acham que é a diferença Porque pra nós aqui... 90 dólares dois vestidos é muito caro Sim Não compensa A não ser que sejam roupas exatamente assim como a gordinha falou Esse foi o preço da costureira Sobre os remédios a gente falou que ia falar no videozinho pra vocês Mas a gente vai fazer um vídeo especial em breve Mas o que a gente pode adiantar é que a gordinha sim Está diminuindo esse remedinho já né? Sim, cada vez mais e mais Mas gordinha qual que é a hashtag pros nossos amigos Deixarem aí nos comentários se assistirem o vídeo até aqui Hashtag abaia É isso aí, então deixa os seus comentários aí com a hashtag O que vocês estão achando dos vídeos E não se esquece de deixar aquele grande like Comenta, compartilha Se inscreve aqui no logozinho A gente está rumo a 30 mil inscritos E estão aparecendo os dois últimos vídeos Vão lá, assistam e deixem um grande like É isso rapaziada, obrigado por tudo Tamo junto Misturado E tchau Tchau